O programa Coroatana TV está na Master Promotores, estamos aqui ao lado do Paulo Santana, porque hoje acontece o sorteio da promoção do Quinetão. Uma promoção que aconteceu durante dois meses, não foi isso Paulo? Boa tarde Antônio Silva, boa tarde a todos os nossos amigos. Isso Antônio Silva aconteceu durante dois meses, mês de agosto e mês de setembro. Todos os clientes que fizeram empréstimo durante esse período vão concorrer hoje a uma poupança de 500 reais em mais de uma das promoções que a Master Promotora traz para você durante todo o ano. E essa promoção do Quinetão teve ainda um detalhe, quem fez um empréstimo de 5 mil e que teve o seu empréstimo aprovado ganhou 200 reais e ainda concorre ainda os 500, não é isso Paulo? Isso, todo o empréstimo a partir de 5 mil, os clientes que fizeram ganharam, além de concorrer a essa promoção, ganharam 200 reais no ato da aprovação do seu empréstimo. E o que você disse para aqueles clientes, aquelas pessoas que ainda não fizeram o seu empréstimo aqui na Master, Paulo? Eu digo que corram para a Master Promotora, porque nós vamos já já anunciar nova promoção, uma promoção de final de ano, que é maior do que esta e você que vir aqui para a Master Promotora a partir de hoje fazer o seu empréstimo, você já está concorrendo. Chegou o grande momento, atenção a todos os nossos clientes da sede da Zona Rural, promoção do Quintão é agora, vai ser sorteado 500 reais. Preste atenção, total transparência aqui na Master Promotora. Vamos lá, atenção, quem será o sortudo ou a sortuda? Opa, está aqui. Vou mostrar primeiro para a câmera, ainda não sei quem é, quem está em casa já está comemorando, né? Vou olhar aqui, atenção, Ricardo Vieira da Silva Filho. Vila Vavá, terceira travessa do Cajueirinho. Atenção, Ricardo Vieira da Silva Filho, você acaba de ganhar 500 reais na promoção do Quintão da Master Promotora e já já nós vamos anunciar nova promoção no final de ano. Boa sorte a todos, continue acreditando em nossas promoções. Muito bem, você conferiu o sorteio, o ganhador saiu para Vila Vavá, mas as promoções aqui na Master continuam. Paulo, qual a novidade para esse resto de ano? Mais uma grande promoção vem aí, não é isso? Mais uma grande promoção da Master Promotora. A partir de hoje, de agora, você cliente, aposentado, pensionista, servidor federal ou estadual, venha para a Master Promotora e qualquer empréstimo que você fizer, eu falei qualquer empréstimo, pode ser de mil, de quinhentos, de dois mil, dependendo da sua margem, qualquer empréstimo, você vai concorrer no dia 20 de dezembro, você vai ter o quê? Vai ter outubro e novembro e dezembro, né? Para vir aqui e fazer empréstimo, você vai concorrer no dia 20 de dezembro, a cinco poupanças de R$ 200,00, totalizando R$ 1.000,00 em prêmios. Nós aumentamos o valor e dividimos esse valor para que mais pessoas possam ser contempladas em nossas promoções. Faça o seu empréstimo e concorra no dia 20 de dezembro, a cinco poupanças de R$ 200,00, totalizando R$ 1.000,00 em prêmios. Master Promotora, Avenida Central da Atriz dela, pertinho aqui do Posto Ipiranga, essa você pode confiar. Master Promotora, Avenida Central da Atriz dela, pertinho aqui do Posto Ipiranga,